Os pensamentos vão te buscar e no segundo encontrar o sonriso que me encantou Reverendo o brilho dos teus olhos e me ensinou o que é o amor O primeiro beijo ainda está na mente, o seu cheiro ainda está presente em mim Parece que foi ontem que me conheceu e hoje é o meu amor e o seu amor sou eu Me pede o mundo, não me pede a rua, eu não vou negar Não vou me tirar esforço, faço tudo o que quiser pra te fazer feliz Não dou mais pra negar que eu me apaixonei, te amo agora e pra sempre Me pede o mundo, não me pede a rua, eu não vou negar Não vou me tirar esforço, faço tudo o que quiser pra te fazer feliz Não dou mais pra negar que eu me apaixonei, te amo agora e pra sempre te amarei E aí galera, eu sou a Gavila Thay, esse é o meu amigo Neto e a gente tá aqui gravando essa musiquinha pra vocês Espero que vocês tenham gostado, se gostou clique em gostei, compartilhe, se inscreva no canal Beijo pro Dudu Borges e pro Shelly Moreira que estão aqui, o Dudu cedeu o estúdio e o Shelly tá gravando, é isso, valeu! Tchau 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 Tchau